Você está ouvindo, você está ouvindo, Rádio São Paulo Digital. Henrique Gansu, que balou, é pra marcar, é pra marcar, pé direito, bateu, tá lá! Gol do São Paulo! Pode bater no peito, nação tricolor, Allan Kardec pro fundo das redes, camisa 14, invade a área, percebe a saída do goleiro Wilson e toca pro fundo do gol da meta do Curitiba. 25 minutos e 30 jogados nação tricolor, é pra fazer a festa, é o time da fé, como eu te amo, tricolor, Kardec, 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 camisa 14. São Paulo 1, Curitiba 0. Que jogada do Gansu, que oportunismo do Kardec. Gansu dominou, devolveu com o Pato, ninguém bate direto, tá lá! Bate pro gol, bate pro gol, Pato, bate pro gol, Pato, e um golaço! Gol do São Paulo! Ajudado por 40 vozes, Alexandre, Pato, camisa 11, que bomba! Pato, bate no peito, Pato, bate no peito, Pato, faz a festa da massa tricolor! Estamos na frente de novo, Pato, 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 camisa 11! E o São Paulo toma a frente do marcador! São Paulo 2, Curitiba 1, é gol do Pato!